Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, hoje nós tivemos aí uma operação da Polícia Federal que está enlouquecendo o pessoal da esquerda. A ação visava aí os irmãos Gomes, os irmãos Ferreira Gomes, tá? Lúcio, o Coroné, certo? Vocês sabem quem é. E o Cid, o homem da escavadeira. Então isso causou um frisson aí no meio da esquerda que estão dizendo, olha, foi Bolsonaro que fez, Bolsonaro que está colocando a Polícia Federal contra os seus desafetos políticos. Mas vamos ver aí as notícias e entender um pouquinho, porque não é bem assim como eles falam, né? Vamos lá, vou pôr a primeira notícia. Siricid recebiam pagamentos sistemáticos de propina, diz Polícia Federal. Muitas vezes as propinas eram disfarçadas de doações eleitorais. O juiz responsável pela decisão que autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de busca contra o pré-candidato à presidência Ciro Gomes e contra o senador Cid Gomes, disse que os irmãos recebiam pagamentos sistemáticos de propinas. No documento da decisão de 92 páginas, o juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida descreve como, segundo a PF, funcionava o esquema de corrupção envolver dos políticos e a empresa Galvão Engenharia. O crime teria sido cometido durante o mandato de Ciro Gomes, de Ciro no governo do Ceará e teria ainda o envolvimento de um outro irmão dele, Lúcio Ferreira Gomes. De acordo com a investigação, muitas vezes as propinas eram disfarçadas de doações eleitorais, tá? Aí você vai encontrar também um trecho da decisão aqui do juiz. Creio que nem venha tanto ao caso, mas vou ler um pedacinho aqui pra vocês. Os empresários realizaram e promoveram pagamentos sistemáticos de propinas, muitas vezes disfarçadas, de doações eleitorais. Ao então governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes e a seus irmãos Ciro Ferreira Gomes e Lúcio Ferreira Gomes, para viabilizar, agilizar os pagamentos de obras e serviços de engenharia contratados pelo governo do Estado do Ceará com a empresa, bem como previamente para garantir a vitória da construtora nos correlatos, procedimentos licitatórios mediante pagamento de propinas aos advogados, que ocuparam sucessivamente o cargo de Procurador-Geral do Estado do Ceará, PGE, a época dos fatos, Fernando Antônio Oliveira e José Leite Juca Filho, tendo ambos funcionado no certame licitatório da Arena Castelão, tá? Mais uma obra da Copa aí. Figurando seguidamente como presidentes da Comissão Central de Concorrências do Estado do Ceará, aonde tramitou o certame, afirma Danilo Dias Vasconcelos de Almeida na decisão de 92 páginas. Esse é só um trecho, tá? Você pode encontrar aí a íntegra na internet. Vamos lá. Primeiro, Ciro Gomes diz o quê? Olha, eu não fiz nada disso, é uma perseguição, vejam só. E ele vai mais além. Não acho que Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. Além de tudo, é mentiroso e não assume o que fala. Não tem hombridade. Porque nós diversas vezes vimos ele chamando Lula de ladrão. Diversas vezes. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, agradeceu o comentário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que repudiou o comportamento da Polícia Federal, ao incluir Ciro e seu irmão Cid Gomes, na mira de uma investigação sobre um suposto esquema de corrupção nas obras do Estádio Castelão, entre 2010 e 2013. Agradeço o gesto democrático do presidente Lula em denunciar isso que eu sofri. A violência que aconteceu contra mim é para me calar. Eu apenas disse que vou continuar dizendo o que penso. Eu não acho que o Lula seja um ladrão. Eu nunca disse isso. Disse em entrevista aos jornalistas Fabiola Sidral e Tales Faria. Ciro reforçou o posicionamento crítico e de denúncia a casos de corrupção, incluindo do governo Lula, tá? O que eu disse é que a denúncia de corrupção que eu continuarei fazendo do Moro, que é o Sérgio Moro, e do governo Lula, eu continuarei fazendo. Não há força humana que me faça desertar do meu compromisso de ajudar o povo brasileiro a combater a corrupção. É um compromisso... é... olha... O tom adotado por Ciro Gomes mudou em relação aos posicionamentos recentes, como em agosto deste ano, quando o pedetista fez uma série de ataques ao ex-presidente, em entrevista ao jornalista Pedro Bial. O ego do Lula agora não tem reparo. Despirocou geral. E agora está piorado, porque considera que o crime compensa. No All News, o jornalista Tales Faria rebateu o posicionamento de Ciro sobre Lula. O senhor disse, vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões e assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Vejam só. Atacando aqueles ladrões, tá certo? Isso são palavras do Ciro. E assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Ele está dizendo que não chamou o Lula de ladrão. Tem como confiar numa pessoa dessa? Uma pessoa que não tem a hombridade de manter aquilo que fala? Mesmo que esteja errado, ele fala, não, eu realmente falei. Estava errado, mas falei. Ele não faz nem isso. Nem fazer aquela meia culpa. Não, ele não faz. Ele afirma como se ele nunca tivesse feito isso. Diversas outras vezes ele já fez isso. Ele fala e faz coisas e depois ele nega, mesmo tendo filmagens, como quando ele disse que receberia a turma do Sérgio Moro na bala. Depois ele falou, não, eu nunca falei isso. Isso é uma mentira. E tem filmado. Então não tem como você acreditar numa pessoa dessa. É impossível você acreditar uma pessoa que não mantém a sua fala. Não é homem pra assumir o que falou. E eu não estou dizendo se ele está certo ou errado. Eu estou dizendo que ele não assume, seja estando certo ou estando errado. Ele chamou Lula de ladrão? Chamou. Ele está dizendo que não. Ele não assume o que ele fez. Ele não tem essa hombridade. Então como você pode querer um presidente da república, por exemplo, que faça esse tipo de coisa? Como você pode querer uma pessoa eleita com os votos do povo que não assume o que fala? Que não cumpre o que fala? Ele vai dizendo na eleição, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando chegar após a eleição que ele assumiu o cargo, ele vai dizer, não, eu nunca falei isso. Vocês estão equivocados? Então é impossível de confiar numa pessoa dessa. Após ir confirmar a autoria da frase, Tales concluiu. Então o senhor está chamando ele de ladrão. O pedetista desconversou, como ele sempre faz, e elevou o tom de voz. Tales, quando eu quero chamar alguém de ladrão, eu chamo de ladrão. Como ele fez? Ele chamou o Lula de ladrão? Não só o Lula, chamou também o Bolsonaro na mesma frase. Quando eu quero chamar alguém de ladrão, eu chamo de ladrão. Eu acabei de dizer o que penso. O resto é provocação que não guarda coerência com o meu momento espiritual. Respeite isso. Agora vejam só, nós tivemos aí diversas pessoas presas por opinião. Quando isso acontece, que a Polícia Federal age e prende a mando da justiça, ok, é do bem. Quando são apoiadores do Bolsonaro, ok, é do bem. Estão agindo certinho dentro da lei. Quando a justiça autoriza o mesmo tipo de situação com o pessoal da esquerda, aí é perseguição. É porque a PF está aparelhada, porque Bolsonaro está interferindo na PF, está perseguindo seus inimigos. é esse tipo de narrativa que eles querem construir. E é esse tipo de narrativa que nós temos que quebrar. Por isso eu peço a você que está me assistindo aí que compartilhe esses vídeos. É importantíssimo. Lembrando que não é primeira denúncia de corrupção de Ciro Gomes. Lembre-se que a Odebrecht entregou uma lista em que constava alguns codinomes. O codinome ligado a Ciro Gomes, Coronel Sardinha. Então, eu não preciso falar mais nada. E vocês podem procurar aqui, ó. Aqui, ó. Delação da Odebrecht não explica 600 codinomes do setor de repasses ilegais, tá? Você vai encontrar aqui diversos codinomes. Você tinha codinomes como Missa, que era um... Eu esqueci o nome dele, sei que o sobrenome é Aleluia. Então, eles faziam o Heráclito Fortes, que era o codinome Boca Mole, entre outros diversos codinomes, como Rodrigo Maia, que era o Botafogo. Tudo isso está na delação. Tudo isso foi delatado pelos que corrompiam. Os que pagavam a propina, denunciaram, entregaram à justiça. Foi uma delação premiada. Mas, como eles são da esquerda, não, jamais. Isso é um complô dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram essa operação para prejudicar o progressismo na América Latina. Parece brincadeira, mas não é. Eles fazem isso, criam essa narrativa e contam com parte da imprensa para apoiar, para passar isso à frente. Então, é por isso que é tão importante nós ajudarmos todos os veículos independentes para podermos ter a verdade. Eu não estou dizendo que os veículos de direita têm que criar narrativas, não. Para nós, basta a verdade. Seja ela qual for. Já a esquerda, eles querem criar uma narrativa. Olha, perseguiu e prendeu um deputado de direita? Não, está certo. Tem que fazer isso mesmo. Não pode. A liberdade de expressão tem limite. Se fizer a mesma coisa com um deputado de esquerda, o que vai acontecer? Um rebuliço no país. Porque eles não vão aceitar, vão criar uma narrativa. Vão fazer N coisas aí para conseguir o seu objetivo. Então, é por isso que é tão importante a união. É tão importante estarmos ali unidos, juntos. Não importa as nossas divergências. Nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então, é por isso que a direita precisa se unir mais. Isso aí é um sinal de alerta. Fica um sinal de alerta. Por quê? Eles já estão criando uma narrativa. Olha, Bolsonaro está interferindo na polícia e perseguindo seus inimigos. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Pessoas vão lá no exterior e falam Olha, preciso falar. Vou falar na ONU, vou falar no Congresso não sei aonde, vou falar no fórum não sei das quantas. Estão perseguindo, está tendo perseguição política. E aí as pessoas lá fora vão ver isso, vão dizer Não, Bolsonaro está perseguindo os políticos lá. Está perseguindo seus inimigos. E é por isso que é tão importante nós mostrarmos a verdade, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E conto com você.